sequilhos de limão com polvilho doce Ingredientes 100 gramas de manteiga, em temperatura ambiente 1 ovo 8 colheres de sopa de açúcar 1 pitada de sal 2,5 xícaras de chá de polvilho doce 1 colher de chá de fermento em pó 2 colheres de sopa de raspas de limão Reúna todos os ingredientes Em um recipiente, adicione a manteiga, o ovo, o açúcar, o sal e bata até formar um creme homogênio Acrescente o polvilho doce, o fermento, as raspas de limão e misture até formar uma massa Suvie-la até ficar lisinha e sem grudar nas mãos Pegue pequenas porções da massa, molde em formato de bolinhas e distribua em uma assadeira forrada com papel manteiga Dê uma leve achatada nos biscoitos com o garfo e leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 a 20 minutos ou até dourarem Espere eles esfriarem para retirar da forma e sirva Bom apetite! Tchau!